Bom dia temporal do Felipe Drogovic, não foi só o Brasil que ficou animado, mas aqui no Padoque, todo mundo que passava por mim, porque a gente acaba sem querer representando vocês, Felipe. Ali na sala de imprensa, os jornalistas passam e dizem, pô, seu piloto, hein, foi rápido, seu piloto foi rápido. E qual foi a sua? O Felipe foi segundo logo atrás, são 2 décimos, 2,8, 28 milésimos de segundo do Russell, e o Felipe primeiro fez muitos testes aerodinâmicos. Primeiro, o que a equipe te falou quando você acabou o treino livre hoje? Bom, eles gostaram muito, acho que foi uma sessão muito boa por tudo, acho que desde os testes aerodinâmicos foram bem tranquilos, a gente conseguiu fazer todo o programa numa boa e depois ainda tive duas saídas com pneus, um pneu médio usado e depois o pneu novo macio, então foi muito bom, muito positivo e acho que durante a sessão também eu consegui aproveitar muito para melhorar a minha guiada, para melhorar o carro também, tanto é que eu virei até na última, da última volta, que às vezes o pneu macio nem estava tão bom assim, mas isso é muito positivo para a equipe que foi melhorando a cada volta. Eu vi que quando você saiu primeiro, a gente até brincou, o pessoal já está preparando o churrasco para o fim das aulas, né, que é o fim da temporada, estava com aquela grade ali. Você conseguiu coletar informações importantes que você teve que passar para o Fernando e para o Lance? Sim, 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 a gente estava com carros bem diferentes, o Lance e eu, por mais que a gente tenha feito um programa bem parecido, o carro era bem diferente, ele estava com um console diferente, a asa diferente, como vocês puderam ver também. Então, eu acho que em termos de performance era parecido, mas era muito para a equipe ter essa ideia, essas duas filosofias dos carros e essas duas filosofias parecem ter funcionado, então isso é muito bom. Agora eles devem inverter isso entre os pilotos e amanhã otimizar tudo, né, para a classificação. Então, isso é muito positivo para a equipe. Difícil deve ser sair do carro, né, você deve sair do carro e dizer, não, só mais um pouquinho. Dá vontade de me acorrentar ali dentro, ficar ali. Tá joia, Felipe, muito obrigada. Eu continuo por aqui com vocês, o Felipe vai para a reunião dele aí com os engenheiros, ficou super satisfeito, claro, né, ficou ali durante, ele deu uma conversada comigo antes e ele falou, olha, durante dois terços do treino eu vou estar fazendo um monte de testes aerodinâmicos, foi o que a gente viu, né, acertando tudo, inclusive freio, tudo, né.